Eles foram os melhores de 95. Melhor jornal de TV, TJ Brasil. Melhor música, empatadas, catedral e pelados em Santos. Melhor locutor esportivo, Silvio Luiz. Parabéns aos ganhadores do Troféu Imprensa. De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da Telecena de São João. Dezenove, vinte e seis, vinte e oito, trinta e oito, quarenta e dois e quarenta e seis. Compre logo a sua e boa sorte. PT faz bem. Meio ambiente. Goiânia, cada vez mais viva e bonita. Foram plantadas cinquenta mil mudas de árvores em quatro parques ecológicos. Parque Botafogo, mais de dez mil metros quadrados de caminhos, pracinhas, pista de cooper e um lago. Parque Vaca Brava, mais de quatro mil metros quadrados de pista de cooper, toda iluminada e com estação de ginástica. O Tererê, forte no PT. O Tererê, forte no PT. Fique ligado. Cinema em Casa. Volta já. Atenção moças e rapazes solteiros de todo o Brasil que moram em São Paulo. Venham se inscrever aqui no SBT para participar do bailinho do programa Em Nome do Amor. Você não precisa trazer fotografia. Nós tiraremos sua foto aqui mesmo no SBT. Compareça neste próximo sábado, dia vinte e nove de junho, na Rua dos Camarés duzentos e quarenta, do meio-dia até às seis da tarde. É namoro ou à vitade? Ah, justo agora que eu conheci o Rodrigo... Clean & Clear. Assim a soma e você aparece. Querido diário, sou muito feliz. Nem pergunte o motivo De tanto sorriso Basta sentir o amor Presente nesse presente Ursinho, adoro você Distância é saudade Adoro você Uma prova de amor de verdade Ursinhos, adoro você É da Maritel Uma prova de amor É no próximo domingo, dia trinta O sorteio da Super Trinca do Baú Você pode ganhar duzentos mil reais sozinho Você ainda tem tempo Compre o carnê de mercadorias do baú E concorra com a Super Trinca do Baú São duzentos mil reais Para você ganhar sozinho Gina e Holly Elas encaram qualquer parada com muito charme Curvas perigosas Hoje, depois de Razão de Viver E aí